Música Porteira aberta de volta com vocês, hoje enganado com a presença do meu irmão Delcio Tavares. Quero Antônio, nós vamos trazer agora uma canção que é muito especial, é um poema que nos arremete à infância. Essa gurizada da geração passada que cresceu tomando banho de sanga e adoçando a sua infância com pitangas maduras. De pé descalço. De pé descalço. Música Não fales que o som da tua voz me internece e só o que eu não quero agora é ternura, Enquanto durar esta ausência me esquece que a vida é a vingança que a gente padece Ou cura ferindo ou mata na cura Eu hoje só quero sem mágoa nem zanga o canto perdido daquele sabiá Que em pleno novembro buscava pitanga E um dia sumiu numa curva da sanga Fazendo correr o meu choro de piada A tantos invernos carrega um segredo que morro de medo, de angústia, sei lá De ver a esperança voar canto afora E um dia cansada de tanta demora Desaparecer como aquele sabiá Por isso não ouse surgir de repente Não sejas presente que a ausência é meu chão Pois eu sou daqueles que a vida inclemente Maltrata e devora e depois simplesmente Vai ver que era feito de alma e canção Eu hoje só quero sem mágoa nem zanga O canto perdido daquele sabiá Que em pleno novembro buscava pitanga E um dia sumiu numa curva da sanga Fazendo correr o meu choro de piada Eu hoje só quero sem mágoa nem zanga Eu hoje só quero sem mágoa nem zanga O vento perdido daquele sabiá Que em pleno novembro buscava pitanga E um dia sumiu numa curva da sanga Fazendo correr o meu choro de piada LALALALALALALALALALALA LALALALALALALALALALA LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL A cavalo de empelo Que saudade Mas que saudade Um petiço sogueiro em casa Gostaria de trazer Antes de trazer a próxima canção De apresentar essa moçada Por favor, esteja a vontade Apresente os colegas de trabalho Tem alguns solteiros que eu quero ver Se eu desencalho essa agorizada logo Vai ser difícil Então aqui a minha esquerda Aqui na guitarra e no vocal Meu amigo Alex Eu quero ver se a mãe dele me pediu Para transformar num homem de verdade Só falta tirar os brincos O resto nós já tiramos Barriga e cabelo nós tiramos Matar que é uma coisa linda Está ficando flor E quer casar A nossa direita aqui A nossa direita na guitarra e no vocal Este eu não posso falar Porque a patroa é ciumenta Mas é o meu irmão de estrada Há muitos anos Meu irmãozinho Carlos Alberto Santos O Betinho no acordeão E no vocal Um pouquinho mais à direita Olha só a coisa mais linda Essa camisa laranja ali Cor de rosa Não sei que cor é que é isso Com leixo verde Leixo pica-pau Mas está aqui Parece um cozinheiro de hospício Índio Mas é flor de elegância Esse é o grande maestro Odilon Professor Odilon Reis Um dos maiores músicos A gente brinca Porque tem essa liberdade É um amigo, irmão Autor dos arranjos De todo o nosso trabalho O Dylan Reis Professor de música E quando eu brinco Ele fica com esse olhar assim De cachorro molhado A chuva, sabe? E lá nos teclados Um jovem músico também Olha o lenço dele Maragato velho Até a raiz do cabelo Meu amigo Leandro E escondido lá no canto ali Escondido Lá no cantinho Atrás Na bateria Nosso amigo Jonatas O Jô Batera Que chamam Mas é uma estampa Caudilha Esse fugiu Da revolução Forropilha Vim pegar ele A unha agora Há pouco tempo Era chucro Uma barbaridade E aqui na minha esquerda Guitarreiro Missioneiro Meu irmão Delcio Tavares Isso me lembra Aquele padre Da piada Do Nico Fagundes Acaso serei Idioso senhor Então meu amigo Antônio Para todas as famílias De Alma Gaúcha Que nos assistem Nós vamos trazer Esta música Que nós dedicamos Ao coração De todas as pessoas De todos os amigos E fãs do Delcio Tavares Que esta canção Chegue lá No coração De cada um de vocês O Rancho Coração Com vocês Delcio Tavares Desse junhos de invernias Com prenúncios de geada Busco na luz Busco na luz das estrelas Os olhos da minha amada No meu rancho coração Me emponjo de somedade Abro as portas pra os recuerdos Da onde casa saudade Meu rancho de porta aberta Recheio de boas vidas Está vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Meu rancho de porta aberta Recheio de boas vidas Está vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Guitarra e melodias Entropilhadas e amores Grafadas nos ar amados Com as tramas dos corredores Se os junhos trazem as cheias Mesmo em clima de verão Tua ausência traz saudade No meu rancho coração Meu rancho de porta aberta Cheio de boas vidas Está vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Meu rancho de porta aberta Recheio de boas vidas Estava vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Talvez um dia tu voltes Para cevar o meu mate Trazendo verão em junho Com outono em arremate Quando chegar meu inverno Não estarei mais sozinho E os rios E os rios que correm em mim Transportarão de carinho Meu rancho de porta aberta Cheio de boas vidas Está vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Meu rancho de porta aberta Cheio de boas vidas Está vazio com tua ausência Por isso é mais triste ainda Meu rancho de porta aberta Este é o Porteira Aberta Abrindo as portas do seu rancho E do seu coração Para a sensibilidade da música Do nosso Rio Grande Nós vamos para um pequeno intervalo E já voltamos Abertura 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 Obrigado.